Tem gente que fala o seguinte, olha, eu tô fazendo, assim que eu terminar eu te aviso. Isso aí é uma comunicação extremamente ineficiente com o cliente, o cliente não gosta de ouvir isso. O cliente gosta de ouvir o seguinte, olha, eu tô fazendo, no dia, na sexta-feira eu vou entregar, até a sexta-feira à tarde eu te mando o protocolo. Aí é uma comunicação plausível, plausibilidade. Você fazer um negócio, você ser uma coisa específica, tangível, pra ele enxergar aquilo ali. Aí eu tô fazendo, tá, tá fazendo, vai entregar quando, vai mandar quando, não sei. Fica uma coisa muito duvidosa. Então, como resumo, é assim que você tem que tocar o planejamento da execução dos seus trabalhos.